E só antes de te passar, Fabi, deixa eu acrescentar, falando ainda das eleições municipais, que amanhã começam os debates entre os candidatos, não só a Prefeitura de São Paulo, outras cidades também. Acontece amanhã o primeiro debate que vai ser na Band, às nove e meia da noite. Os debates ocorrerão ao todo em 19 cidades do país. Tem a imagem aí, né, Cláudio, que foi separada aí pela nossa equipe, uma imagem do debate que vai acontecer amanhã com cinco dos candidatos aqui à Prefeitura de São Paulo. A Marina Helena não conseguiu mesmo a participação. Estarão lá Guilherme Boulos, Datena, Ricardo Nunes, Pablo Marçal e a Tabata. Qual a sua expectativa, Fabi, para esse debate e para as eleições municipais como um todo? Bom, a gente está com fofoca de bastidor que tanto Nunes quanto Boulos podem não comparecer. Aí, né, fica a critério. Mas eu acho interessante, eu queria chamar a atenção desse ponto que o Silvio levantou e que me incomoda demais. Eu não sei quem inventou isso e atribui isso talvez a caciques partidários, até o próprio Kassab aí, que olha para as eleições de São Paulo e vê como um formal trampolim para outros cargos. Isso me incomoda demais. A cidade de São Paulo tem uma importância absurda, a gente não precisa explicar o porquê. E vereadores também pensam assim. Eu acho que quem vai votar é um dos principais pontos para você escolher seu vereador ou sua vereadora aqui por São Paulo. Não caio na narrativa de quem não está comprometido de fato com a cidade de São Paulo e se está pensando de ser deputado federal e abandonar pela metade. Não concordo com essa questão de abandonar. Se foi eleito tem que ir até o final, tem tempo e espaço para todo mundo. Em São Paulo isso então é um escândalo. Então não é somente prefeito não que a gente vê isso, como o Datena está tentando fazer, já dizendo que, nossa, ele vai ser o maioral, vai conseguir até ser senador. Não duvido. Infelizmente no Brasil a gente não duvida mais de nada depois que o Lula foi solto. Mas é importante colocar esse ponto. Estaremos de olho e queremos candidatos e candidatas comprometidas com a pauta regional de São Paulo. Eu acho que é isso que inclusive amanhã deve ser destacado nos debates. Pois é, né, Consta? E nesse debate especificamente de São Paulo tem um outro elemento, um outro ingrediente, que foi a polêmica lançada pelo Pablo Marçal. Aliás, a gente abriu o programa falando de André Janones. Tem Pablo Marçal também, né, outra figura que sobrevive politicamente com escândalos, né, com polêmicas. Ele prometeu que vai revelar no debate os nomes de dois oponentes, que são, palavras dele, cheiradores de cocaína, né. Será que isso ainda tem peso na eleição? Durante muito tempo o debate de TV foi decisivo, né. Será que ainda é, Consta? É, não sei. Eu gostaria de ver debate de projetos, ideias, né, uma democracia mais madura. Eu só não colocaria o Marçal, quem eu venho, inclusive, criticando, por um aspecto mais, digamos assim, parece oportunista, mas eu não colocaria ele jamais no mesmo, na mesma vala, né, no mesmo fundo do poço como o Janones. Aliás, ele deu uma bela resposta, e eu sou uma pessoa honesta, quando tem alguém com quem eu implico, tenho desconfiança, mas acerta, eu elogio. Ele deu uma resposta numa coletiva lá de imprensa e tudo, sobre o papel da mídia, o viés, que foi muito boa a resposta, muito boa. O Janones não consegue acertar nunca em nada, né. O Datena, me parece também, alguém oportunista, o Silvio falou muito bem sobre essa figura, né, que o cara já tá falando do Senado. Ele lança pré-candidatura 15 vezes e nunca sai candidato a nada. Isso é oportunismo. O Datena, apresentador, cada um julga, e eu não posso julgar porque eu não acompanho o programa dele, não sei nem se é bom ou não, se tem uma pegada meio populista ou não, eu não acompanho. Mas o político Datena é um fanfarrão, é um fanfarrão. Então, meu Deus, até o Bolsonaro, uma época, pensou em se aproximar numa estratégia meio louca, que foi muito criticada à época, pela base, né. Mas olha quem é o Datena, né, uma figura... A única coisa que eu penso juntando com o Pablo Marçal, que deu uma boa resposta sobre a militância da imprensa, principalmente da Globo, né, é que a Natuza Nery é tão ruim e tão militante que ela conseguiu fazer eu ter simpatia pelo Datena político, com a história do Man Interrupting, que a gente brincou aqui ontem, que a Fabi teve uma bela sacada, né, que o outro não tem uma palavra específica, porque é o casamento, já tem, quando a mulher interrompe o homem. E hoje eu vi a Sâmia Bonfim, Somos Todas Natuza Nery, né. Ai, cara, olha, a esquerda militante, realmente é um negócio cafona e insuportável, né, e chato, acima de tudo chato. Esse debate eu não sei o que vai ser, tomara que tenha bom nível, mas é difícil com essas figuras, com esses personagens, o Boulos participando de qualquer coisa. É um Boulos fecal, né, estraga qualquer coisa que toca, e vai fazer falta a Marina Helena do Novo, porque a gente já debateu isso também, mas acho que foi meio mandraque excluir ela do debate. Então, enfim, pelo menos se o Massal vier com essas revelações de fofoca aí, talvez anime um pouco, porque imagina um debate entre o Boulos e a Tabata Amaral, e a direita tendo que apostar na figura do Ricardo Nunes. Olha, é melhor cortar a unha, fazer qualquer outra coisa, ver um documentário sobre borboletas na Idade Média, porque, meu Deus do céu!